Tudo bom com vocês? Beleza. Rapaz, tá calor, viu? Tá. Tua dúvida. Pior que o vento é pouco, né? Tá calor demais, velho. Tá calor demais, falar a verdade. Só vai umas cervejazinhas, viu? Hum. Não, pode pôr aí, pode pôr aí. É porque tá muito calor. É, eu não sei. Tá não? Brinde. Não, não, já dá. Não, brindar, brindar. É. Há muito calor, sinceramente. Só vai uma cerveja. Não, só vai tomar uma cerveja, o calor. Não, não dá. Não, acabou essa. Eu tava somentei agora. Não, dou pro senhor. Se preocupe, não. Dá pra ver, era minha. Pode beber, rapaz. Eu não quero mais, não. Não. Aqui é pra gente. Eu sei, velho, rapaz. Pode beber. Não, ué. Oxe. Aqui eu comprei pra gente. Eu quero. Não se preocupe, não. Não, mas eu não quero agora, não. Oxe. Tu trouxe essa. Oi? Essa que eu trouxe, deixei aqui, velho. Eu trouxe, rapaz. Pra sua, não, ué. Não, mas aqui é pra gente. Se preocupe, não. Não, então, não. Essa foi eu comprei. Foi você, não. Pode beber, tá? Eu não quero. Fica à vontade. Oxe. Não é? Oxe. Aqui não tem essa, não. Eu sei que não tem. Eu sou desperdiçado. Não, não. Eu não quero mais. Vamos lá. Tomei de só dois goles. Bom. Depois não diga que eu não ofereci, né? Você... O que eu saí de lá agora? É de sair de colher. Essa era a minha que tava aqui. Eu tô oferecendo pro senhor. Eu não quero, rapaz. Agora eu já tomei só dois goles. Foi de barato. Ele já não tá bebendo mais. Não, não. Foi de barato. É o companheiro aí tomei dois goles. Bom. Na verdade... Eu... Eu vou pagar ali uma cerveja pro senhor. Eu não quero. Pode beber a vontade. Desculpa. Tem problema não, né? Não tem nada. Porque senão... Eu não sou daqui não, rapaz. Eu sou. Dê um abraço aqui. Não, eu vou pagar uma cerveja pro senhor, porque eu cheguei aqui. Não, sério. Não, tô. Entendeu? Viu? Ó. Eu só fiz uma brincadeira. Não tem problema não, né? Que problema de que, rapaz? A menina tá gravando ali. Viu?